Eu botei tanta expectativa em The Witcher, mas gente do céu. Essa terceira temporada enterrou a série. E pra piorar, eles nem deram uma despedida digna pro Henry Cavill. O cara vai ser substituído pelo irmão do Thor, o Leon Hemsworth, que nem atua tão bem. Ele não é ruizinho, mas ele não atua bem. E nem pra darem um desfecho adequado pra esse ator. Mas enfim, a cada nova temporada de The Witcher, eu falo pra mim mesmo. Não, a próxima temporada vai ser melhor. A próxima parte vai ser melhor. O próximo episódio vai ser melhor. Mas é incrível como essa série consegue se tornar só mais exaustiva, só mais cansativa. Só mais confusa, só mais entendiante, só mais extensa. Ai, difícil falar de The Witcher, porque eu queria muito gostar. Mas a cada novo episódio, eu só desgostava mais. Hoje eu quero fazer um desabafo sobre The Witcher, principalmente focando na terceira temporada. Vai ser um vídeo com spoilers. Vou dar um veredito aí sobre a série, se eu vou continuar ou não assistindo ela. E vai ser um vídeo rápido, então não se preocupem. Eu quero saber lá nos comentários o que vocês acharam da temporada. Se vocês concordam ou discordam de mim. Coloca lá que eu quero muito saber a opinião de cada um. Deixa o like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra mais conteúdo de séries de filmes. E é sério, comentem. Porque eu quero saber se eu sou louco ou se tem gente que concorda com o meu posicionamento. Porque é impossível, gente. Essa série é muito difícil. Ok, vamos começar pelo ponto que The Witcher tem um bom material base pra eles construírem uma boa história. Temos livros e temos os jogos. A base da história está ali. Só falta os roteiristas pegarem essa base e tornarem ela em algo bom. De ser consumido pelo espectador. Tanto o espectador médio que não conhece essas duas coisas, quanto o espectador que conhece e que quer se aprofundar mais nesse universo. Que quer ver uma adaptação boa. É isso. E na minha visão, a série começou promissora com a primeira temporada. Foi uma temporada divertida. Eu não morri de amores. Longe disso. Teve seus pontos que eu já destaquei lá no vídeo da primeira temporada. Mas assim, foi uma temporada que, comparada à segunda e à terceira, ainda foi muito melhor do que o que a gente tá vendo agora. Porque a gente chegou na segunda temporada e aquilo ali foi o quê? Um sonífero completo. Foi uma temporada sonolenta. Eu mesmo dormi três vezes tentando assistir. E eu sempre sentia que a narrativa não progredia. Ela parecia que tava a deriva ali, procurando pra onde ela ia, que caminho ela seguia. Eu sentia muito que a série tava sem rumbo ali na segunda temporada. Mas o que eu não sabia é que as coisas podiam piorar e que a terceira temporada seria um teste de resistência. No começo da terceira, ainda eu olhei e falei, nossa, tá melhorzinho que a segunda. O ritmo do começo da terceira foi interessante. Foi um ritmo que tava caminhando bem. Mas depois do começo, nossa, meu Deus do céu. Era difícil encontrar momentos minimamente bons. A história parecia que nunca sabia pra onde ela tava indo. Assim como a condição da segunda temporada. E em virtude disso, ela introduzia diversos personagens secundários. Criava enredos avulsos que também não iam ao lugar nenhum. E todos esses personagens tinham nomes difíceis. E eram apresentados rapidamente pra gente. Todos ao mesmo tempo. E quase nenhum deles deixava claro os seus propósitos. E também quase nenhum deles tinha a relevância necessária pra gente lembrar dos seus nomes. E pra gente entender o que eles estão fazendo na história. E daí eu me pergunto, como que eles querem que a gente lembre de nomes difíceis e simpóticos personagens secundários? Sendo que a gente nem sabe o que eles estão fazendo ali. A gente tá cagando pra eles porque a gente nem sabe quem eles são. Eu ficava tão confuso com esses tais personagens que eu me perguntava. Ah, você é quem mesmo? Você é vilão? Não, você é mocinho. Não, calma. Seu nome é esse? Não, calma. Seu nome é quem? Ah, não. Então eu tô chamando você esse episódio inteiro desse nome, mas seu nome é outro? Quem é você, então? Eu ficava muito assim. Esse tanto de personagens secundários só faz a nossa imersão na série e cês vai aí, sabe? Ao invés deles aproximarem a gente mais da trama, eles só afastam mais a gente da história central. O ritmo da série já não é um dos melhores e ainda vê que a história causa um cansaço. Isso é um ponto mega insatisfatório. E por falar em cansaço, essa temporada tinha tantos momentos desnecessários, como aquele da Ciri no deserto. Que se estendeu o episódio inteiro, gente. Pra que isso, sabe? Me dá vontade de avançar. E por falar da Ciri, eu acho bom destacar a palhaçada dela assumir de novo. Da Yenne Ferry, do Diário, ficar ali atrás dela. Alguém tem que pôr um sino nessa garota, alguém tem que criar um feitiço GPS pra essa garota. Um mundo com tanta bruxa, bruxo, mago, tudo que tem nesse mundo fantástico, de fantasia. Não consegue localizar uma garota, ficam perdendo a garota toda hora. Ai, gente, é foda demais, sabe? Ai, não me desce toda hora essa jornadinha de buscar Ciri, de encontrar ele, encontrar aquilo. Precisam criar logo a Netflix pra esse mundo. Pro pessoal, pelo menos, parar de ficar procurando os outros. Haja paciência pra ver outra temporada com busca de si. Olha, eu acho que assim, se você vai mudar o livro, se você quer mudar as coisas, fazer coisas diferentes, novas, mude pra melhor. Não adianta você ir pra pior. Coisa que a série faz de monte. Traz uma abordagem ou outra do livro que é igual, e depois o resto fala, não, vamos mudar tudo. Isso porque eu não tô nem entrando no ponto de que a série mesmo abriu enredos lá no final da segunda temporada, principalmente durante a temporada, e esqueceu esses enredos na terceira, e abriu novos enredos na terceira, e já juntou com os enredos abertos na segunda. Pra onde todos esses enredos vão, não sei. Eu não quero nem saber, na verdade, porque, olha, cansativo pensar que você teorizou 30 mil coisas na temporada anterior, chega nessa terceira, metade das coisas que você teorizou, que você esperava que acontecessem, não aconteceram. Não que eu espere que aconteça o que eu teorizo, não, longe de mim. Mas, eu espero, pelo menos, que a coerência esteja presente na série, que eles tragam os temas que eles abriram, pra serem finalizados, ou pra serem, pelo menos, desenvolvidos numa terceira temporada. Isso não acontece aqui. Porém, uma das coisas que eu mais tava botando fé nessa terceira temporada, era a despedida do Cavill. Eu falei pra mim mesmo, não, vai ser uma despedida épica, ele merece essa despedida, a linha vai tomar conta ali do posto dele, então, vão fazer um desfecho legal nessa terceira. Só que foi uma coisa abroxante. O Geraldão, o líder dessa série, e a despedida dele, gente, eu tava esperando uma coisa, pelo menos, agradável, sabe? Pra gente que tá acompanhando ele desde a primeira temporada. Mas a gente viu que foi uma partida sem brilho, a sensação que isso me passou, é que a série perdeu a força dela, e a essência também desapareceu. Isso porque eu ainda nem entrei no ponto de que a falta de conexão emocional com os personagens, diminuiu o impacto de vários momentos. A cena final da Yannifer narrando ali, e o Gerald indo embora, e a gente sabendo que é o último momento que a gente vai ver ele... Gente, eu não senti absolutamente nada. Eu tava indignado, só. E eu não falo só desses personagens centrais, eu falo num geral mesmo. A série quer que a gente se importe com o personagem X ou Y, mas eles não dão motivos suficientes pra gente se importar com eles. Sendo que algumas mortes deixam a gente mais revoltado do que triste com a morte em si. Por exemplo, a Tissaia foi morta aqui. Aí tá, eu falo, nossa, a Tissaia é uma personagem que tinha muito potencial, uma personagem que tinha uma certa relevância. Então assim, matar ela foi uma coisa muito ousada pra série. Só que a morte foi tão idiota, foi horrível, não teve impacto. É decepção atrás decepção nessa série. Vocês tão concordando comigo? Porque eu acho que eu não tô sozinho nessa. E mesmo com tantos erros, eu ainda tento encontrar pontos positivos. Eu anoto aqui no meu celular enquanto eu tô assistindo os pontos que eu falo, não, preciso destacar esse ponto outro como positivo. Como por exemplo, temos momentos visuais ótimos na série, os monstros ali às vezes são impressionantes, o design dos efeitos visuais também são ótimos. Mas mesmo quando eu tento destacar pontos positivos, vem pontos aleatórios e inexplicáveis que eu fico pensando, meu Deus, que vergonha alheia que eu passei vendo esse momento X ou Y. Um exemplo disso foi na parte 1, com aquela cantorinha no barco, que foi constrangedora e ficou marcada na minha cabeça. Aliás, eu acho até bom pontuar, uma cena vergonha alheia fica mais marcada na nossa cabeça do que qualquer cena de luta na temporada. Eu lembro de poucas cenas de luta na temporada e teve mais do que eu lembro. E mesmo assim, a cena mais tosca, que no caso foi essa da cantoria, é a que mais ficou marcada na minha cabeça. Isso só demonstra o quanto a série tá errando na sua construção desse universo. Até porque os grandes monstros monumentais que aparecem ou em si, consequências, por exemplo, o sexto episódio dessa terceira temporada foi um dos melhores, um que eu gostei bastante. Mas ele só causou um impacto momentâneo que não se estendeu, não gerou tantas consequências. Eu sinto que a série tenta criar toda hora um monstro da semana que é derrotado, mas não gera um efeito duradouro no relacionamento central dos personagens. As lutas em si até são boas. Eu curti bastante a luta com os elfos, foi bem tensa. Mas ainda, eu senti nessa mesma luta que alguns personagens foram nerfados só pra eles serem mortos ou perderem a batalha pro mocinho continuar sua jornada. E depois, a luta acabava e eu já esquecia dela. Eu só lembrei, na verdade, de algumas das coisas porque eu anotei enquanto eu tava assistindo. E assim, os atores aqui na série fazem o seu melhor, eles entregam o que o roteiro tá tentando fazer com que eles entreguem. Eles tão lendo e interpretando. A química entre eles é muito boa, mas eles têm que tirar leite de pedra do roteiro que eles recebem e é difícil. Falta profundidade, eles tão ali presos numa narrativa rasa. E no geral, eu só concluo que a terceira temporada de The Witcher foi uma baita decepção. A cada episódio, a trama parecia se perder ainda mais. Muita coisa não tinha coesão, os roteiristas insistiam nos erros das temporadas anteriores. Os momentos de destaque eram raros e também, às vezes, insignificantes. Até mesmo os destaques eram significantes. A simplicidade das escolhas narrativas e a falta de desenvolvimento de personagens deixava uma sensação de que a série tava simplesmente marcando itens numa lista. Tipo, vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos fazer aquilo? O esforço pra criar uma narrativa coerente e envolvente era quase inexistente. E acaba que eu sinto que The Witcher perdeu seu propósito, perdeu sua essência. O potencial dela tava ali, o elenco é muito bom. Se fosse bem trabalhado, poderia ter criado uma série ótima. Mas eles nunca conseguiam fazer isso. E com todas essas decepções, eu duvido que a série melhore numa quarta temporada. Eu imagino que ela só vai continuar decepcionando. E com isso, eu até tomo a decisão de parar The Witcher aqui nesse final da terceira temporada. Não sinto mais prazer. Nem tem muito gostado que eu tava assistindo. Mas eu não consigo mais. É, eu acho que tem muita série boa aí pra gente assistir. Muita série que merece mais a nossa atenção, mais o nosso tempo. Eu falo por mim, tá? Não tô falando pra ninguém parar de assistir. Mas eu tô tomando essa decisão. Porque eu tenho uma longa lista de séries aí pra assistir. Principalmente séries antigas que me falam que é muito legal. Que eu acho que merecem mais a minha atenção do que uma quarta temporada de The Witcher. Que eu sei que vai ser ruim, assim como as anteriores. Era isso que eu tinha pra falar sobre essa terceira temporada de The Witcher. E The Witcher no geral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um desabafo mais do que uma crítica ou qualquer outra coisa. Mas me conta aí o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês concordam, discordam de mim. Clica no like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. Beijo e tchau, gente.